O que é o Ayurveda? Não é à toa que em algum grau tua fisiologia está estressada, ok? Porque você não está dormindo bem. Você está dormindo não mal, assim, você está dormindo com uma qualidade 6, é melhor do que você não está dormindo, mas ainda é uma qualidade 6. Isso ainda é um problema. Mas é possível corrigir isso? No Ayurveda a ideia é que sim, né? No Ayurveda o normal. O normal, digamos assim, o aceitável. É você fechar os olhos, estar abraçadinho com o divino e quando acordar está em glória. Isso é o normal. Eu sei que isso acontece todo dia na nossa vida, mas isso para o Ayurveda é o joinha joinha. Certo? GG. Então, o que acontece? A gente deve focar, pelo menos, em ter isso como uma experiência, para saber que esse padrão existe. Aí, por exemplo, você vai e faz uma bianga, recebe uma massagem, etc. Chega em casa ou vai para um lugar, para um spa, onde você tem um maior grau de silêncio e dorme um dia sozinho, o que seja, para você ter essa experiência do que eu sou no profundo. Ok? Porque sem essa memória, sem essa impressão no teu sistema, você vai acostumar normalizando a normose. E você sempre vai falar, ah, mas a minha vida sempre foi assim. E você, toda a tua vida vai falar, ah, mas eu sempre fui estressada mesmo. Não tem problema. No sentido de que a tua fisiologia vai estar, seja se aparecendo através de um processo alérgico ou qualquer coisa, seja, como um estresse. Ok? Porque ele não está tendo a capacidade adequada de regenerar o sistema. Ok? Bom, aí a ideia do Ayurveda é o seguinte. Atenção, carcentra. Todo momento em que... Pode anotar, o que você está fazendo com a mão parada? Todo momento em que tua mente para, em que o sentido de eu desaparece, em que a noção do espaço-tempo dissolve no oceano de consciência, isso efetivamente é nitral. Então, se você dorme e você não entra nesse estado de consciência, você não rejuvenesceu, pelo menos a sua mente. Ok? Por isso, meditação, prática de mantra, dança circular, qualquer coisa que seja. Por exemplo, ontem na dança circular aqui, na hora que estava o shalom. Aí eu estava ali, né, tomando a sopa, aí fechei os olhos. Sistema. Aí depois voltou. Mas é assim, do tipo assim, desaparece tudo. E só existe um imenso contínuo de... Aí você pode chamar de consciência, de amor divino, de qualquer coisa que você queira chamar. Isso é o conceito adequado de Nidra. É esse lugar que te rejuvenesce. Esse lugar, onde você deixa de ser uma existência separada da consciência, é o lugar onde você liga na tomada do pranão, lá o divino, e meio que em um segundo, um minuto, ou qualquer coisa que seja. Aquilo vale mais sono do que às vezes três, oito horas de noite. No sentido de clareza mental. Ok? Por isso que o Nadi Shodhana é um bom companheiro. O Nadi Shodhana é um bom companheiro. Ok? Porque o Nadi Shodhana, ele tende a ser um instrumento de ajudar a nossa mente a ficar um pouco mais harmoniosa. Aquele pranayama do Brahma, do zumbi da abelha. Que você faz um hum no lábio e fica apertando e soltando essa carninha aqui da orelha. Aí você faz isso, sei lá, umas cinco, dez, quinze, vinte vezes. Aí você já pega um barato. O seu sistema já fica lá, tipo, mareado em prana. Aí você depois, se for o caso, faz um Nadi Shodhana. Inspira, esquerda, expira, direita, inspira, direita, expira, esquerda. Fica ali um tempo. Na balanço do prana. Aí o prana vai pra lá, o prana vai pra cá. Fica no balanço. Ok? Aí depois você pode simplesmente entrar no estado meditativo, onde você inspira na sua mente, tem um som, som. Aí você expira, tem um som, que teoricamente é o mantra da respiração. O som entra pelo nariz, passa no topo da cabeça, vai até a base da coluna. Sai da base da coluna, passa pelo topo da cabeça, sai pelo nariz. Sol, inspira, passa pelo topo da cabeça, peça até a base da coluna. Ham, volto da base da coluna, passo pelo topo da cabeça, expira. E para, pra quem quiser, a doze dedos do nariz. Nessa região, que tem o néctar de Vishnu. Onde a sua consciência dá uma pausa, aqui fora. E aí daqui, ela é tipo chapadona de prana. Sol, vai lá pra dentro, lá pra base da coluna. Ela é próxima à região do umbigo, etc. E ali ela pausa de novo. Aí, ham, ela volta. E nesse pulso de Sol, Ham, Sol, Ham, você e o divino estão fazendo camadas de consciência pura e de bem-estar. Se pra você é um pouco difícil, complicado, vivenciar isso nessa forma. Você pode vivenciar isso na forma de Jesus, na forma de Krishna, na forma de o que você preferir. E você, quando inspira, você inspira e você recebe um banho, um beijo, um abraço do divino. E quando você expira, você se entrega no colo do divino. Quando você inspira, você recebe amor divino. Quando você expira, você entrega, você se rende ao divino. É relativamente a mesma coisa. Tá você chapadão de consciência cósmica. Ok? Então, se você fizer esse exercício antes de dormir, corre o risco de você não precisar do teu white noise antes de dormir. Porque, na verdade, não é uma questão do barulho que te acorda. É questão da sua relação psicológica com o barulho. Tem alguns barulhos que você aceita, outros não. Certo? Então, na tua cabeça, você aceita que aquele determinado barulho possa acontecer. Outros não, porque tem um julgamento ali, dizendo, ah, por que isso daqui, por que isso aqui, etc. Quando essa capacidade de julgamento se desliga, E nesse processo, a ideia de desligar essa capacidade de julgamento, você tem uma banda de trompete lá do teu lado. E você está naquele estado de yoga profundo, onde você tem, ao mesmo tempo, clareza e descanso profundo. Essa é a ideia do sono adequado no Ayurveda. Não é um sono pesado, e sim um sono profundo. O sono pesado é aquele que, de alguma forma, passa um trator do teu lado, você não acorda. E quando você tem que acordar, você também não acorda. Certo? Nenhum trator vai te tirar da cama. O sono profundo é aquele que, em um certo grau, um trator passa do teu lado, aquilo não te incomoda. E quando você tem que acordar, você acorda bem leve, bem disposto, animado, ok? E feliz. Certo? Simples. Muito simples. Fácil, fácil. Ok? Mas lembre-se sempre, no geral, é melhor vocês relaxarem e descansarem. Fazer um Nath Chodhana, etc. e tal. Fazer um Shavasana, fazer alguma prática de relaxamento, antes do almoço. Antes de comer. Qualquer refeição que seja. Porque se você não fizer isso, quando você comer, e o sangue for para o teu sistema digestivo, o teu cérebro vai falar, agora eu vou te botar para dormir, que você não vai escapar. Aí vai ser... Certo? Então, se não deu para evitar, você depois de comer, você encosta ou fica numa rede, sobre o seu lado esquerdo. E procura não ficar confortável demais. Porque senão você vai, tipo, empacotar e dormir duas, três horas. Se você está de barriga relativamente cheia, você deveria se autorizar a uma soneca no máximo de meia hora, uma hora, nessa condição que a tua cabeça está mais alta que a tua barriga. Ok? Isso é bem importante. Biscoito? Certo. Falar de biscoito agora é arriscado. Chega na hora, perto do almoço. Daqui a pouco, meu pescoço já começa a ficar em risco. Alguma dúvida até aqui? E se você dorme cedo e acorda duas da manhã, um e meia? Você faz mantra. Chega na hora, até aqui. Tchau, tchau.